Rosito de Paulo Sucesso, sempre sucesso Pra você pensar um pouco em mim Caro novo cartão de crédito posso te dar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Caro novo cartão de crédito posso te dar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Fique comigo nem que seja Um fim de semana Se você não gostar Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Fique comigo nem que seja Um fim de semana Se você não gostar Se você não gostar Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Sucesso, sempre sucesso Cabo novo cartão de crédito posso te dar Cabo novo cartão de crédito posso te dar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Cabo novo cartão de crédito posso te dar Uma mansão de crédito posso te dar Uma mansão de crédito posso te dar Se você não gostar Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Sucesso, sempre sucesso Sucesso Eu vou recuperar Eu vou recuperar os tempos E passei longe de você Não encontrei lugar no mundo Que me fizesse te esquecer Por isso hoje estou de volta Trazendo boa intenção Você é tudo que eu quero O motivo da minha paixão Agora pare e desce Resolvi lhe procurar Eu tenho tanto amor guardado Tudo pra lhe entregar Agora pare e desce Resolvi lhe procurar Resolvi lhe procurar Eu tenho tanto amor guardado Tudo pra lhe entregar Sucesso Sucesso Eu vou recuperar os tempos Me passei Me passei longe de você E passei longe de você Agora pare e desce Agora pare e desce Agora pare e desce Resolvi lhe procurar Resolvi lhe procurar Rosido de Paulo Rosido de Paulo com a gente, e é muito merecido. Obrigado. Cidinha, quero mandar um abraço para o Castanho e o Caju. Nós temos que fazer um trabalho novo, o Castanho e o Caju está gravando eu. Oh, coisa boa! E mandar um abraço para o Nerivan Silva, que é meu padrinho de sucesso. E a gente está trabalhando sempre com as nossas músicas novas. E o Tarciso Costa e o Roque Silva, compositor dessas músicas que eu cantei agora. Está aí, só vocês conferirem aí, porque é importante. Tá bom. Trabalho novo? Trabalho novo. Está vindo aí? Está vindo mais? Com certeza. Oh, coisa boa! Esses dois estão ótimos, hein? Esses dois aí, essas duas músicas dele estão fantásticas, super embaladas, super dançantes. Tarciso Costa e Roque Silva. E venho agora com o Castanho e o Caju. Agora, olha, logo, logo a gente já vai lançar junto com eles. Faço questão que você lance eu. Por favor, por favor. Eu sou pé quente. Tá bom, valeu. Gente, vamos aplaudir. Obrigado a vocês todos aí. Rosito. Obrigado ao pessoal que está em casa. Muito obrigado, tá? De Paulo. Valeu. Destaque 2019. Confere aqui no nosso Caracteres. Leva esse show maravilhoso de Rosito de Paulo. Muito obrigado, Rosito. do Master também. Muito obrigada.